Música 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 Tô gravando Tá saltando a mata Tá na mata verdade A mata abriu que eu entrei nela Já tá aberto. Ah, não, mas tá fechado. É uma piadinha sem graça. Tá vendo ele aí ou tá saindo? Não, ele tá quase a moita aqui. Imagina que saiu dessa moita que eu tô aqui e vi de arma. Tem algum avião lá? Não vi não, cara. Pode não ser só um, hein? Não, o Rodrigo falou que viu um bandido, eu tô vendo um survivor. É, eu vi um bandido. Não sei se era 3 anos que você tava muito alto, mas eu vi um amigo. Tá de baixo, viu você ainda, Sérgio? Tá. Ó, mas o tiro... Já foi. Bota outro. Bota outro que a tirogem é legal, né? Ele não pode atirar. Ele tá com a mochila pequena, não dá pra... Outra tirou de TMR, quem foi? Aqui no mobo, quem tá fazendo? Ele tá fazendo bandido mesmo. Aqui no mobo, quem tá fazendo bandido mesmo? Aqui no mobo. Quem tá tirando aí, gente? Onde eu? Achei... Achei aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Tem mais dois. Achei o direito aí, gente. Achei o direito das ruas. Eu vou lá de cima, né? Vem cá, mas eu vou lá de cima. Ai, tá vendo aqui, ó. Ah, veio aqueleote aqui, ó. Tô fazendo duelho aqui, ó. Carro, ué. Mal de espirma. Eu quero estar no vị. É, mas é que ele tá vindo por aqui. Sim, mas ele tá correndo, Sérgio? Sim, eu achei que ele não está vindo por aqui. Achei que ele não está vindo por aqui. O outro tá lá pra baixo, por lá. Ele tá correndo ou o seu eco? E aí? Não vai vendo esses espirosos aí. Não, velho. Eu tenho que parar com isso. Ué, ele tá correndo? É, e o cara tava deitado ali, cara. É outro. Mas você não quis ver outro? Você tá vendo que um... Era gente que tava correndo. Ah, olha aqui, ó. O que tava deitado, tava deitado. Agora tinha tudo deitado. Então, esse você não tava deitado, não? Que ele tá com a coxilha lá coiote? Deixa eu explicar. Tinha um cara aqui, ó. Você tava descendo. O cara tava pra direita, Suzy, deitado. A gente tá passando aqui agora, ó. Tinha um cara deitado aqui, ó. Então não foi o que eu matei. Peraí que eu voltei aqui na frente. Eu tô vendo um negócio branco aqui. Ah, na árvore. Não foi o cara que você matou, não. Você matou o cara que tava debaixo do L, não é? Sim. Ô, Fletch, quem tava ali era o eno que tava ali. Ah, o de bandido. Bandido. Com certeza. Ele tava deitado mirando. E depois que eu vi você descendo. Sou eu, Bueno. Sou eu. Tô no corpo do fundo aqui. Você tá com o rosto pintado, Bueno? Não. Tô vendo isso aqui. Foi você que mirou em mim agora? Foi. Eu enxerguei seu rosto azul e branco. Vai pintado seu rosto. Opa, fui o que eu queria. Foi no corpo dele, Rodrigo. Foi em bebida que eu tava precisando. Então, o de MK tá por aqui, não é suéco? Opa. EPS, Machado. O que você tem aí, tu aí? PS? É. Tem a tu, não. Não. É, o cara... Eu tenho certeza que eu vi esse cara desconectou aí, viu gente? Certeza que eu vi um bandido. Aí eu comecei a olhar pra vocês descendo, assustei. É, eu vi um... Eu vi um bandido. Agora? Aqui, estão correndo aqui debaixo do L. Quem tá aqui? Eu não tô enxergando direito agora. Deita, deita lá, Bueno. Eu acho que é o Bueno. É a gente, cara. Você tá aí, gente. Desce o rosto, eu não sou tirado. Eu vi você três. Eu vi você descendo a nadeira juntinho. E do lado direito seu, o cara tava deitado. O cara tava deitado aqui, ó. Aqui assim, você tava descendo mais beirão na floresta. Na saída da floresta. O cara tava mais longe aqui, ó. Tenho certeza que eu vi. Ô, quem é de L aí? Eu. Você tá de caminhão? Tô. E a Carona? Não, eu vou ali pegar umas peças. Vou consertar o velho que os cara cagou nele aí. Os cara não. Suéco, hein. Cadê pessoal? Bora. Bora se recolher. Bora. Reagrupar lá no helicóptero. Vamos se abrigar, corre. Se abriguem. Se abriguem, galera. Se abriguem. Senhoras e senhores. O que é que tá? Pra cima aí do... Ô, Bueno. Tá entre o Caio e o Cezinho. Ô, Ruiz. Tem um rotor nesse helicóptero aqui. Se quiser eu. Mas eu preciso da engine ainda, eu acho. Boeno. De tanto fumar cigarro, ele perde a... A noção de... Peça aí, ó. A noção de reação. Dá uma rodada por cima aí que eu vou ali nos galpão da beirada do mar ali pra ver se eu não pego uma engine. Na hora do show mesmo, no Little Board, que deu errado lá, o circo pegou fogo. O Bueno tava com o cigarro aceso, fumando. E ficou tão nervoso que martigou o cigarro. Hein? Aí bateu, velho. O Bueno. Ah, velho. Presta atenção, bicho. Nossa. Meu Deus do céu. Tá dormindo, caralho. Quem bateu? Sei lá. Foi esse neném aí, ó. Neném, pô. É o que tá dormindo, velho. Tô vindo, cara. Vim pra tirar vocês. Tá vindo lá? É você, ó, o Santana? É a gente. Cadê você? Eu tô indo lá pra onde caiu ela. Ó, ele abasteceu o L, cara. Olha o seu eco. Você tá dormindo? Quem tá dormindo é você, pô. É, bicho. Eu achei que era você que tava vindo, cara. Ah, que isso, velho. Tô indo lá onde o L... Tô indo lá onde o L caiu. Eu me feri agora. O cara pegou o L do lado do hospital. Não, não tinha L lá. Não tinha? Tinha. Tinha. Ai, meu Deus. Nossa, é seco. Abastecer, aproveitar e abastecer o L. Tinha. Ó, tá difícil achar helicóptero, hein. A única coisa que eu achei foi um avião lá atrás, lá partido no meio das árvores lá. Tô vendo o cara morto ali na pista. Olha aquele batatão ali caído. Vai reta aí, cara. Direito. Não, ali é batatão crash. Ah não, caiu mesmo. Aonde? Atrás do seu. Oxe, foi o deles. Não, foi de batatão, o cara tava de batatão também. Não, o cara tava de H1, o sueco tava de batatão. Olha o H1 ali atrás. Ah, o H1 aí. É mesmo. Olha o corpo do cara tá lá no H1. Tá voando? Dois aerobãs e um H1. Vixe, vamo lá, vamo lá pegar eles. Não, tá tudo ligado. Sueco, no... Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamos aqui, já. Você tá onde, sueco? No celeiro? Eu tava aqui perto de vocês. Então, vai pra beira do mar aí, vai pra beira do mar que eu vou te pegar. Ô, Castelo, deixa ali. Deixa no mato ali em cima ali que eu vou ter que desconectar. Atrapalhado. É, vai cair, hein. É uma peça com lixo, cara. É isso aqui, André? Eu tô aqui na beira do mar. Pode ir. Pode pular se quiser. Pulou? Não, vou pular aqui não. Vai na frente. Vou lá consertar aquele OH e vou fazer um cara em casa nos caras aí. Pulou, André? Tomei, tomei. Ei, ei, ei. Tá ligado, cara? Tá ligado, cara. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Não me pega mais fácil não, hein. Tá ligado. Oi, André, Sérgio. Na beira do mar. Ó, quando esforço ficamos em casa... Vamos trocar de sap... Você tava aí quando eu vi os caras tudo no Airfield lá? Não atirei em ninguém? Eu? Não, o... Cadê Sérgio? Aonde? Que quer me matar. Aqui na beira do mar. Valeu, Rui. Valeu, Rui. Valeu, galera. Falou, Rui. Falou, Rui. Falou, Rui. Valeu. Ei, velho. Vocês não sabem o que é o dedo é coçar pra atirar em alguém. Sério, Rui. Ah, eu vou te falar. Eu não ia aguentar, não. Tu ia me tripar, velho. Bora, bora. E aí, vocês tão vindo na ilha ou não? A gente vai na ilha aí. Vai na ilha. A gente já tá indo já. De guiri, velho. Parou uma hora e eu falei, safado mesmo. O primeiro... O primeiro que eu vi mirando de guiri, por que eu pareço. É, tá né, pô. O primeiro... O primeiro... Tá lá na ilha, Castelo? Quem tá na galho na esquerda e na direita aí? Tô na direita. Aliás, eu tô na esquerda. Os caras ainda tão aí, Nathan? É colorão? Não. Tô vendo os três, ele copia ligado. Tem um maluquinho aqui de G17 aqui embaixo. Aí eu que deixei os helicópteros aí. Obrigado. Com você? Pois. Eu deixei ele pra consumir gasolina mesmo. O cara vai entrar na gane. Eu deixei, mas se tem gente aí, eu não sei. Tem um maluquinho aqui, o cara vai entrar na gane. Tá indo já pagando ele? Vai entrar na gane, já é o helicóptero. Então vamos passar o distante um pouco. Quem decolou? Quem decolou? Quem decolou? Quem decolou? É, o cara decolou. Prepara, Castelo. Segue ele, segue ele, segue ele. Vai, Nathan. Vai, 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 seu eco agora. Vai, seu eco. Vai, vai, isso. Vai, 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 vai. Vai de fogo. Ah, perdi. Direita, direita. Quem tá pra direita? Pera aí. Vou passar pra esquerda. Calma pra não errar tiro. Cuidado aí, Nathan. Vou passar pra esquerda. Esquerda, hein, seu eco. Esquerda. Agora. Vamos passar pra cima. Agora. Nossa, quase bate. Não, pode ficar tranquilo. É o mesmo carro no L? Boa! Olha! Então agora, o L é assim? Boa, atira, atira. Olha ele aí, atira. Ah, ele onde? Aí, na água, aí. Era esse neném de novo com L? Não, não, não. Olha este eco, mata o carro. Era não. Na cabeça mesmo. Boa. Velho, vocês precisam ver a filmagem como ficou, bicho. O helicóptero caindo ali na água. Pula, suéco, você deu um monte. Se eu tivesse falado com você pelo voo, eu tinha vindo aqui e trocado o helicóptero. É, suéco, desliga esses helicópteros aí, você não confunde a gente mais tarde. Quem pulou? Não, agora deixa eu ligar. Aquele helicóptero não parece falta não. Deixa eu pegar um little bird. Em comemoração, vou dar um loop, né? Vai sair legal não. Quem pulou de paraquedas? O Eno? Eu. Vou pegar um pequeno lhes little bird lhes. Natas, vai trocar esse helicóptero aí? Castela falou em loop, os caras tão até pulando de paraquedas. Não. O que você passa? Por que ele desceu então? O que eles desceram, gente? Vou pegar um little bird. O que eles desligaram? Vou pegar um little bird. O que eles desligaram? Nossa, eu desliga... Ah, mas eu só vi pulando... Uhu! Fala aí, mais uma missão cumprida, falou, mandando um abraço aí pro pessoal do Esquadrão O Gamer, o Gamer 220, o Bartola aí Tá fazendo mais um vídeo, mas sim Sim Mais um vídeo Mais um vídeo que joga Falou